E aí aqui eu posso trazer pra vocês possíveis nomes. Miranda, por exemplo, um zagueiro que renovou com o Vasco recente, já tem uma passagem relevante no time principal, um zagueiro que joga de primeiro volante, joga de lateral, um zagueiro ágil, jovem, pra um time B, pode ser que interesse. O Vasco tá com muitos zagueiros no seu plantel. Zé Vitor, ou até mesmo Ulisses, um zagueiro já mais de força, mal comparando, lembra um pouco o estilo de jogo do Odivan. Quem sabe Carlos Palacios, considerado uma grande joia. O Vasco pagou uma grana boa nele aí, não rodou aqui. De repente teve esse problema familiar também lá no Chile. Novos ares aí, a torcida já tá pegando um pouquinho no pé. Vejo como uma possibilidade. Isso sou eu, Diego, especulando pra vocês aqui. Não vai ser um jogador titular, né? Um jogador aí importante, jogador assim, só sai vendido. Então tem que ser alguns jogadores mais periféricos, acredito que vai ser jovens. Até porque o Vasco deve tá aí limpando o seu plantel e não deve ser Eric da vida, alguns jogadores nesse sentido. Mas eu acho interessante o Vasco fortalecer vínculos aí com equipes da Major League Soccer. Tem o New York, que é lá do Grupo City, que o Vasco tem uma relação boa, por ter uma relação ótima com o Grupo City. Agora o Orlando City também. O Vasco vai fazer um amistoso com o Inter de Miami. Então o Vasco começa aí a se movimentar e se expandir o seu networking dentro do futebol internacional. Então eu acho bem interessante. E olha, aquela situação envolvendo o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Campeonato Carioca, ainda vai dar pano pra manga essa situação. E nós temos aí novidades. A Fergie emitiu uma nota comentando as notas oficiais do Vasco e do Botafogo e inclusive deu uma descascada aí no Botafogo. Eu gostaria de trazer pra vocês a nota oficial da Fergie, que inclusive deu uma pancadinha no Botafogo e eu trouxe pra vocês a nota oficial do Vasco, a nota oficial do Botafogo, o posicionamento do presidente do Fluminense e também o Landim, tirando o time dele de campo. Então vamos à nota oficial da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Nota! A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sempre aberta ao diálogo, afirma que o acordo dos direitos de transmissão para o Campeonato Carioca de 23, capitaneados pela Brax Sports, com as emissoras interessadas no produto. A Fergie tem por princípio a transparência e interesses comuns debatidos e decididos por seus órgãos colegiados. Lamenta e repulsa a precipitada exposição e acusação de obscuridade, esse foi o termo inclusive utilizado pelo Vasco na nota, nas tratativas dos direitos comerciais do Campeonato Carioca, por se afastarem da verdade, assinadas por um filiado, cuja presença tem sido assinalada nas respectivas reuniões. e exercer no seu direito a voz e voto. Ponto 1 que a FES levantou. A Brax, empresa sólida no mercado do futebol, por estar empenhada em maximizar receitas de forma justa e equilibrada, vem tratando diretamente com os clubes a respeito das cotas. Na visão da Brax, essa fase está em andamento. Trata-se de uma negociação complexa com 12 clubes, em que a empresa busca uma solução sustentável do ponto de vista financeiro para levá-la à mesa. Ponto 2. Na busca pelo entendimento, há o conhecimento de que o mercado do futebol adota critérios qualitativos para diferenciar quantitativamente as remunerações. Assim é praticado nas principais competições nacionais do Brasil. As discussões estão abertas. Vou fazer um parêntese aqui, porque já me dá o entender que a Fergie já está jogando nas entrelinhas que ela não vai pagar igual para os clubes, porque ela está usando como parâmetro o campeonato brasileiro de que as equipes recebem suas cotas quantitativamente de acordo com os seus critérios qualitativos. Quem tem mais audiência recebe mais. E assim é o campeonato brasileiro. Flamengo e Corinthians recebendo mais. Depois vem um outro bolo com o Vasco e algumas outras equipes e uma turma mais lá embaixo, Fortaleza e etc. Então, para mim, já deixou nas entrelinhas aqui que dificilmente pagará o que era pago até a Rede Globo em 2019, que os quatro grandes do Rio recebem.